Mano foda, o Cleiton perdeu duas esposas, né velho? Tadinho do meu mano careta, mano. Perdeu a filha, ele matou a filha. Tadinho. Tadinho do careta idoso. Careca idoso, caquético. Acabado. Tadinho do careta idoso. Ai! Nossa! Tadinho do careta idoso. Tadinho do careta idoso. Não tem mais. O que é isso? A menina ali em cima. Oh, Freia, me ajuda aí, caralho. Nossa, grosso. Ih, os Aesir merecem. São criaturas formidáveis, muito territorialistas também. Boa sorte. Tudo calculado. O que? Beleza, atravessou a árvore. Calma. Ai. Mano, e se eu morrer? Não, não, não. Caralho, velho. Poxa, tadinho do leão. Tadinho do leão. Cara, você é muito melhor que esse escudo de parry do que eu. Eu sou assim. Tem cada parry idiota que eu perco. Só Deus na causa. Leão misturado com bode, com chifre de craba. Esse bicho aí me lembra as quimera do gol 3. Gol. É, mas as quimera ficavam em pé, né? Não tem mais coisa aqui, não? Não sei. A gente tem que chegar na torre de Vigia. Vamos atravessar o vale. Por aqui. Acho que a minha relação é interna. Daí... Daí as fases. Vou contar da minha filha. A serviço de um deus cruel foi usado para destruir uma aldeia. Não sabia que minha esposa e minha filha estavam lá a perder o sangue delas nas minhas mãos. Eu jurei vingança. Isso é... Eu nem imagino. Eu vinguei o sangue delas mil vezes e queimei o Olimpo inteiro. Mas... A culpa ficou. Talvez você me mate, Freya. Mas isso não vai lhe trazer paz. Acho que não é paz que eu quero. Nas vezes em que eu encontrei você, por que não quis lutar comigo? Qualquer resultado seria uma derrota. O que significa? Eu nunca quis te fazer a mal. Você nos ajudou. Salvou o Atreus quando ele estava doente. Eu não queria matar você. E também não queria morrer. Entendi. Foda, né, velho? Nossa, eu só perdi minha vida inteirinha. Os aliados deles ficam invulneráveis com a canção. Você só vai conseguir passar-se e destruir os novos. Destruir. Ai! Filha da puta. Achei fácil. Easy. 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 Quase não o reconheço. Brincava de esconde-esconde com o Freya. Roubávamos pão feio com o mel do grande salão às vezes. Na época da colheita, festejávamos até o sol nascer. Louca! Por que eu tive que voltar? E lembrar de você? Pô, mano. Ela já estava em pé e de quadro também. Você quebrar objetos com as mãos ao invés de dar as armas, a Fura vai subindo lentamente. Sírio? O grande salão está em ruínas. Opa. Que a Freya nunca se abale. Falta a outra metade. Que ela sempre nos protege. Um velho ditado. Ah, tem isso aqui também, né? Pode passar por aqui! Nossa, eu esqueci completamente disso aqui. Opa. Opa. Passar por onde, menina? Eu não vi pra onde ela foi. Eu sou idiota. Ah, tá. Nossa. Caralho! Isso foi lindo. Ui, menino. Vamos tomar meu gelo aí, otário. Vamos tomar meu gelo aí, otário. Nossa. Não. Uau! Calma, gente Calma aí Calma, gente Meu Deus, véi! São muita gente! Socorro! Socorro! Ai! Tá bom? Tchau! 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 Como guarda, mano. Eu puxei meu machadinho. Eu puxinho. Puxou meu macado. O destino pode ser superado. Eu achava isso. Quando as Nornas me contaram o destino do meu filho, eu pensei que podia morrer. Você sabe no que deu. Nornas, as irmãs do destino daqui. Isso mesmo. É arriscado desafiar a profecia. Puta que pariu, velho. Mano, eu puxei. Ah! Porra, eu falto daqui? Caralho, velho. Essas plantas agem como os mastas de maldição que vimos nos contrafortes de Midgard. Bom, considerando a criação espartana, dá para entender o que o seu destino foi superado. O destino pode ser superado. Eu achava que sim. Quando as Nornas me contaram o destino do meu filho, eu pensei que podia mudá-lo. Você sabe no que deu. Nornas, as irmãs do destino daqui. Isso mesmo. É arriscado desafiar a profecia. Opa. O Atreus concordaria com você sobre profecias. Ele está obcecado por um destino que o gigante escreveu. Some por dois dias enquanto tenta provar que é o campeão deles, que deve lutar no Ragnarok. O quê? Eu conheço todas as profecias do Ragnarok. Não há um campeão dos gigantes. Groa ocultou essa parte. Graças a esse campeão, os reinos são salvos no Ragnarok. Só Asgard sucumbe junto com o Odin. Então, mesmo com a obsessão do Odin, por cada detalhe do Ragnarok, ele perdeu uma peça cruciva. Muito bom. O Atreus não vai ser marionete de profecia. Você ainda resiste ao destino? Mesmo com a vitória prevista? Não vou levar meu filho para a guerra. Ele não é espartano. Quero que continue assim. Quer falar sobre proteger o próprio filho? A minha tragédia não é lição o suficiente. Lutar contra o destino é perder o tempo precioso que nós temos com eles. Nunca se sabe quando alguém vai aparecer e destruir tudo. Tomei, mano. Tomei spoiler. E foi dos grandes, velho. Nossa, eu fiquei... Eu fiquei tão triste, mano. Eu não vou falar aqui, obviamente, mas... Nossa. É tipo, foi... É tudo assim do jogo. Nossa, eu fiquei... Eu fiquei muito triste, velho. Tipo, porque eu não imaginava. E foi em live ainda. Mas foi até na última live que eu fiz. Chegou o menino aqui e falou... E só deu spoiler. Ele chegou aqui. Ele chegou aqui. Eu acho que ele nem falou, hein? Ele só falou. Isso. Eu fiquei... Não. Você não falou isso, mano. Nossa, mano. Agora, tipo, não tem mais graça. Não vai ter mais graça. Socorro. Isso é um puzzle? E aí, a ger... A ger... A gerbo. Tudo bem? Consegue balançar a tocha pro outro lado e queimar o espinheiro que bloqueia o caminho? É claro. Óbvio. É claro que eu consigo. Eu sou o peito. Calma. Calma. O que é? O que é isso? Aquilo ali é pra eu pegar? Abri? Abri nada, tem... Meu Deus, como eu vou fazer isso? Hum... Hum, entendi, calma Aí... Agora o negócio é... Como que o outro vai pra lá? Não chega lá Será que eu consegui queimar com as minhas lâminas? Hum... De todas as pessoas Justo você tem receio da guerra? Depois de todos os deuses que nós... Já me derram as minhas lâminas... Passo... Boa, aumento de fúria Muito bom O que você falou, menina? Eu não prestei atenção Gente, calma aí Minha mãe desligou a luz da cozinha e eu tô escura Aí, pronto Pode subir, viu? Eu realmentei minha vida toda, será? Aumentei nada Tem uma facetada ainda É um dos capitães do Atim Prepare-se Fisque? Inglês e espanhol É fisque Brasil, caralho Calma! Calma! Errei Tudo Tudo que é possível Ai! Ai! Lixo! Easy! Super tóxica, sou muito tóxica pra caralho. Tem alguma coisa aqui? Não. Ele é mais errado, é sinônimo de morte. Dizem que não há superfície que nela não lê. Tá chegando uma das partes mais fortes do jogo. Você me perdoa? Desculpa sem inconveniência. O que tem aqui? O que tem aqui? Madeira, pedra. Calma, caralho! Não me apressa, não! Ai! Ai, que fofinha, mano. Pássaro. E aí